E no fim de semana passada, uma adolescente de 16 anos sofreu um estupro coletivo em uma favela na zona oeste do Rio. E no fim de semana. E no fim de semana. O Amir fechou a passarela com uma mensagem que veio escrita na barriga de uma das modelos. Mas depois a gente vai vendo a foto que era uma tinta especial que na hora do flash refletia a mensagem. E no fim de semana passada, uma mensagem que veio escrita na barriga de uma das modelos.